Iê, iê, chove, 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 chuva de poder Canta, meu bebê! Fala, hoje é sábado e eu estou me divertindo com minha mamãe Vamos tomar sorvete Né, filha? Já fomos entregar um livro a uma amiga? Né, neném? Ah, meu irmão Dance, 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 se alega meu irmão Pule, pule, pule no bairro Dança, mamãe! Dance, 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 se alega meu irmão Pule, pule, pule no rádio com o malerão Dance, 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 se alega meu irmão Então, pule, pule, pule no bairro Dance, 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 se alega meu irmão Eu quero se arrepiar Eu tenho que tomar uma atitude agora Porque eu quero... Quero que você se encontre, mas Vai, mamãe agora Dance, dance, se alega meu irmão E na minha...